A decisão em controle abstrato produz o efeito ex-tunque ou efeito retroativo, cuja consequência é a constatação de que aquela norma sempre foi constitucional ou que aquela norma sempre foi inconstitucional, ou seja, a norma é constitucional ou inconstitucional desde a sua origem e não a partir da data dessa decisão. Em termos mais técnicos, o efeito ex-tunque faz com que a norma declarada inconstitucional nunca tenha tido aptidão para produzir efeitos jurídicos. Essa decisão é dotada da natureza declaratória. Essa decisão, com natureza declaratória, é a decisão que apenas declara uma situação jurídica que sempre existiu. Então veja, uma decisão que declara a constitucionalidade, declara que a norma sempre foi constitucional. Desse modo, a norma é constitucional desde o passado e não somente a partir dessa decisão. Como o reconhecimento dessa constitucionalidade retroage ao passado, temos o chamado efeito ex-tunque ou retroativo. Do mesmo modo, uma decisão que declara a inconstitucionalidade, declara que a norma sempre foi inconstitucional. Desse modo, a norma é inconstitucional desde o passado e não somente a partir dessa decisão. Como o reconhecimento dessa inconstitucionalidade retroage ao passado, temos o chamado efeito ex-tunque ou retroativo. Em razão da presunção de constitucionalidade das normas, presume-se que uma norma seja constitucional até que se declare o contrário. Desse modo, a declaração de constitucionalidade com efeito ex-tunque apenas reafirma o conteúdo dessa presunção. Ou seja, apenas reafirma que a norma sempre foi constitucional, o que já é presumido em razão do princípio da presunção de constitucionalidade das normas. A problemática maior ocorre com a declaração de inconstitucionalidade que produz efeito ex-tunque, pois nesse caso está sendo afastada a presunção de constitucionalidade da norma para reconhecer que aquela norma, na realidade, nunca foi constitucional. E com essa declaração ocorrem uma série de consequências jurídicas. Então, vamos nos ater ao efeito ex-tunque da declaração de inconstitucionalidade. Basicamente, quando o judiciário declara que uma norma é inconstitucional, será como se essa norma nunca tivesse existido. A norma será considerada nula desde a sua origem. Ou seja, a declaração terá um efeito retroativo, voltará ao passado, terá efeito ex-tunque. E todos aqueles atos praticados com fundamento naquela norma serão atos que foram praticados sem nenhum fundamento de validade. Por exemplo, imagine que todos os contribuintes estejam sendo tributados por um novo imposto criado. Suponha que, em sede de controle abstrata, o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da norma que instituiu esse imposto. Como essa decisão tem efeito ex-tunque, será como se essa norma nunca tivesse existido. O que significa que todas as cobranças desse imposto nunca poderiam ter sido realizadas. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. A decisão do STF que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores em sentido contrário, sendo necessária a interposição de recurso próprio ou o ajuizamento de ação rescisória. Para ficar claro, vamos exemplificar. Suponha que uma ação judicial tenha resultado em uma decisão X, que aplicou uma norma A para condenar o indivíduo a pagar um valor mensal a alguém. Então, todos os meses, esse indivíduo precisa efetuar o pagamento desse valor mensal a esse alguém. Posteriormente, em uma ação no STF, agora em uma ação de controle abstrato, o STF declara a inconstitucionalidade da norma A. Como essa decisão tem efeito ex-tunque, significa que será como se essa norma A nunca tivesse existido. Mas veja, a decisão do STF que declara a inconstitucionalidade da norma A não produz a automática reforma ou rescisão daquela decisão X. Desse modo, mesmo com essa decisão do STF, o indivíduo precisará continuar pagando esse valor mensal até que a decisão X seja alterada, seja por meio de um recurso ou por meio de uma ação rescisória. Em outras palavras, esse indivíduo precisará interpor o recurso próprio ou ajuizar uma ação rescisória para que o judiciário profira uma nova decisão, a decisão Y, agora reconhecendo que os pagamentos não mais precisam ser realizados. Isso decorre do fato de que a eficácia normativa não se confunde com a eficácia executiva da decisão do STF em controle abstrato. A eficácia normativa significa que a declaração de inconstitucionalidade em abstrato retira a norma do plano jurídico desde a sua origem, ou seja, a eficácia normativa produz o efeito ex-tunque. Em outras palavras, a eficácia normativa significa que a norma A será retirada do plano jurídico desde a sua origem. Por outro lado, a eficácia executiva significa que a declaração de inconstitucionalidade em abstrato é dotada de efeito vinculante, ou seja, vincula as próximas decisões do judiciário sobre aquela mesma norma. Dessa forma, a decisão Y precisará aplicar o entendimento do STF e reconhecer que os pagamentos não mais precisam ser realizados. Então, a decisão do STF que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores em sentido contrário, sendo necessária a interposição de recurso próprio ou o ajuizamento de ação rescisória. A legislação estabelece que, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Em palavras mais simples, a modulação de efeitos permite que o STF decida que alguns atos continuarão válidos, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade da norma. Vamos compreender. Por exemplo, imagine que um novo imposto tenha sido criado e que todos os brasileiros estejam recolhendo esse imposto. Ocorre que, em sede de controle abstrata, o STF declara a inconstitucionalidade da norma que instituiu esse imposto. Como essa decisão tem efeito ex-Tulc, será como se essa norma nunca tivesse existido, o que significa que todas as cobranças desse imposto nunca poderiam ter sido realizadas. Então, como consequência do governo ex-Tulc, o governo precisará restituir todos os valores que recebeu indevidamente. Dependendo da quantia envolvida nessa situação, isso pode ser extremamente prejudicial para a economia brasileira e, por isso, o STF poderá decidir que, nesse caso, a inconstitucionalidade terá validade a partir, por exemplo, somente da decisão. Ou seja, o STF está decidindo que as cobranças já realizadas permanecerão válidas. Desse modo, o governo, beneficiado pela modulação de efeitos, não poderá continuar cobrando aquele imposto, mas também não precisará restituir os valores já recebidos. Note que o efeito ex-Tulc é a regra, ou seja, é a consequência automática da declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, a modulação de efeitos é uma situação excepcional e precisa ser expressamente reconhecida pelo STF. Em palavras mais simples, se o STF não modular os efeitos, o efeito ex-Tulc deverá ser aplicado na íntegra. Note que a modulação de efeitos é tão excepcional que exige o voto de dois terços dos membros do STF. É um quórum elevado e difícil de ser alcançado, exatamente para garantir que o afastamento do efeito ex-Tulc ocorra somente em situações muito excepcionais. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. Durante o julgamento da ADI, mais de seis ministros votaram pela inconstitucionalidade, e por ter sido alcançada a maioria absoluta, o STF declarou a inconstitucionalidade da norma. Ocorre que, naquele dia, alguns ministros não estavam presentes, de modo que não foi possível alcançar o quórum de dois terços para a modulação de efeitos. No dia seguinte, compareceram todos os ministros, e agora sim seria numericamente possível de se alcançar o quórum de dois terços para a modulação de efeitos. Ocorre que o STF entendeu que, nessas situações, não poderá ser reaberta a votação para que a modulação seja efetivada em data futura, em ocasião na qual um controle abstrato já foi encerrado. Agora veja esse informativo do STF. O STF é possível a modulação de efeitos em declaração de ilegalidade. Durante um julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, o STF declarou que uma norma era ilegal, ou seja, declarou que a norma violava outra norma. Desse modo, será como se a norma ilegal nunca tivesse existido. Entretanto, o STF modulou os efeitos dessa declaração de ilegalidade e reconheceu, portanto, a validade de alguns dos efeitos produzidos por essa norma ilegal. No caso concreto, os servidores públicos receberam verbas durante anos com base em um ato normativo. Durante o julgamento, o STF declarou que esse ato normativo era ilegal, pois violava uma determinada lei. Ocorre que essa situação poderia violar o princípio da segurança jurídica caso todos os servidores fossem surpreendidos com a necessidade de devolver esses valores. Então, o STF modulou os efeitos em controle de ilegalidade. Dessa forma, podemos concluir que é possível a modulação de efeitos também em controle de ilegalidade. Agora que entendemos a modulação de efeitos em sede de controle abstrata, faremos um corte metodológico para discutir um tema importantíssimo, a possibilidade de modulação de efeitos em sede de controle difuso. Note que existe previsão em lei para a modulação de efeitos em controle abstrata, mas não existe nenhuma previsão em lei para a modulação de efeitos em sede de controle difuso. Ainda que não exista lei fundamentando essa modulação de efeitos, o princípio da segurança jurídica justifica a modulação de efeitos em sede de controle difuso. Veja esse informativo do STF. Durante a apreciação de um recurso extraordinário, ou seja, durante o controle difuso no STF, o STF poderá declarar a inconstitucionalidade da norma e, por razões de segurança jurídica, poderá modular os efeitos. Então, vamos recapitular. O efeito ex-tum, que é o efeito automático da decisão, e faz com que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade reconheça a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desde o passado, e não somente a partir dessa decisão. A declaração de inconstitucionalidade produz o efeito ex-tum, e essa decisão retroagirá ao passado para reconhecer que aquela norma é inconstitucional desde a sua origem, de forma que ela nunca poderia ter produzido nenhum efeito jurídico válido. Entretanto, o princípio da segurança jurídica justifica a modulação de efeitos, ou seja, justifica a modulação do efeito ex-tum para determinar que alguns atos praticados com base na norma inconstitucional permaneçam válidos mesmo com a declaração de inconstitucionalidade. No controle abstrato, a modulação de efeitos está prevista em lei e requer o quórum de dois terços dos membros do STF para que seja aplicada. No controle difuso, não existe previsão em lei, mas o princípio da segurança jurídica é utilizado como fundamento para a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade mesmo em controle difuso. Além disso, o STF já realizou a modulação de efeitos não apenas no controle de constitucionalidade, como também no controle de legalidade. E aí